Até no impossível, suspense, mistério, emoção, Grey's Angels, Space Plane e o polêmico mágico dos mágicos. Eles vivem na fronteira entre a verdade e a ilusão, entre a vida e a morte. Eles são os mestres do ilusionismo. Boa noite. Começa agora o especial Mestres do Ilusionismo. Você vai ver agora os mágicos mais famosos do mundo. Eles são capazes de fazer coisas incríveis, como por exemplo desafiar a própria morte. Vejam esse número arriscado e surpreendente. Com vocês, o mágico das ruas, Grey's Angels. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que muita gente escreveu sobre o show. Achei que vocês em casa gostariam de ver isso, vocês escreveram. E então eu vou tentar executar isso para vocês. Eu vou tentar fazer para vocês agora. Isso inclui cinco agulhas, um pedaço de linha e sua gentil atenção. Pode segurar isso. Certo? Cinco agulhas pontas. Eu vou pegar cada agulha e colocar cada uma delas no caso. Quantas tem agora? Quatro. E a última será aqui, certo? Ótimo. Um pouquinho de vinho. Alguém quer experimentar um pouco de vinho? E a primeira será. Eu vou pegar cada um pouco de vinho. E a primeira à próxima. Capazão. Snoop Veja, não tem nada aqui, certo? Segure isso, por favor. Eu quero que mostrem a parte interna da minha boca. Eu fui inspirado por Roudini. Ele fez uma experiência com algumas agulhas, um pedaço de linha e a boca dele. Esta é a minha interpretação. Eu quero que venha uma boa olhada nisso. Nossa! Eu não estou tendo isso. Estou muito bom. Obrigado. Se ele não sair antes disso, teremos um desastre. Precurador de madeira. Estamos em uma fazenda. Lá você pode ver que temos o Gurney com a caixa de pinho na qual eu serei colocado, trancado e algemado. Minhas mãos ficarão completamente expostas. Terei cerca de 15, 20 segundos para tentar escapar antes que eu vá parar no triturador de madeira aqui. Eu quero que vejam o que é sólido. As laterais... Sólidas. Tudo... É sólido. Este aqui é o Ângelo. Oi, Ângelo. Oi, Ângelo. Oi, Pedro. 15. 20. 25. 10 segundos. 5 segundos. 10. 11 segundos. Calma aqui. Legal, me sinto bem melhor agora. Quando a máquina começar a puxar aquela caixa, não tem jeito. Ele não teria mais como escapar. Ele precisa sair antes de chegar na máquina. Havia dois imensos obstáculos com os quais eu tinha de lutar para que minha escapada tivesse sucesso. Eu tinha 15 segundos para tirar as algemas e abrir uma saída da caixa de pinho. Estão preparados? Sim. Queremos falar, Cris. Você está louca para mim. É. É. É capaz, Cris. Neste momento, estou aqui no meio de um campo em Long Island, Nova York, onde Cris Angel, numa homenagem a Harry Houdini, no 79º aniversário de sua morte, numa tarde de Halloween, vai tentar escapar de dentro daquela caixa de pinho. Tudo isso será feito perante o público. Assim que a tampa for colocada, ela será fechada com pregos, onde podemos ver as mãos aparecendo agora. Suas mãos serão algemadas utilizando-se algemas de fecho duplo, Smith & Wesson da polícia. Em seguida, eu vou acionar estas cordas que vão puxando a caixa pela esteira transportadora. Assim que tudo estiver no lugar, vou também trancar esta esteira transportadora, de tal forma que ninguém possa chegar perto da chave. Não haverá como voltar atrás, de jeito nenhum. Vão colocar as algemas nele agora. Ele tem... Estamos ligando agora. Cris, está preparado? Estou preparado. Ok, vamos fazer uma cena contínua. Não haverá cortes durante o tempo todo em que fizermos isso. Eu vou ligar agora. Parece que ele está quase saindo. Já se libertou das algemas. Ele está tendo problemas para passar as algemas pelo buraco. Cris, como eu acho que... Não, não, não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Johnny! Cris! Cadê ele? Cris! Cris! Ai, Cris! 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 Vem aqui, Joanne. Vem aqui. Onde ele está? Cris! 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 Essa foi apenas uma das impressionantes proezas do mágico das ruas, Gris Angel. Para ele, a mágica é uma arte. Nesse canículas, Gris Angel começou a se interessar por mágica aos 7 anos de idade, quando seu pai comprou a sua primeira mágica em uma loja. Mas o seu talento vai além de fazer música. Gris também é ator e músico. Em seus espetáculos, ele une dança, teatro e música. Além disso, é o mágico ousado que desafia a lógica, o bom senso. E também a lei da gravidade. Veja só. Andar em prédios é uma dessas coisas que eu sempre achei que seria maravilhosa. Tipo, será que eu conseguiria descer um prédio pela parede? Eu poderia subir um prédio pela parede? Eu queria fazer isso de forma que fosse em tempo real, que as pessoas que estão na rua possam olhar pra cima e possam vivenciar isso. E o que elas veem é o que compreendem. Antes de fazer a caminhada pelo prédio e rastejar descendo o hotel e cassino Aladdin, com mais de 14 andares, eu queria primeiro fazer um aquecimento num prédio menor. 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 Olha lá, que maravilha. É inacreditável. É impressionante. Maravilhoso, cara. Que legal. Eu nunca vi isso. É incrível. Olha só aquele homem lá em cima. Vai! Ai, que búrparo! O que é que ele faz isso? Maravilha! Mas que coisa verdade. Vai, vai! Vai, vai! Vai! Você consegue! Não, isso não é possível. Ele está indo para aquele ponto, bem ali. Sabe de uma coisa? Vamos ver. Olha só! Firme e forte. Viu? Bem ali. O que que é isso? Como é que ele faz isso? Vai, vai! Você vai conhecer David Blaine, o ilusionista que testa os limites da mente e do corpo. David Blaine nasceu no Brooklyn, em Nova York, que desde pequeno já fazia truques e chamava a atenção das pessoas. Aos 21 anos, quando perdeu sua mãe, vítima de uma grave doença, David começou a realizar números em que superava e superava e superava e superava até hoje os seus próprios limites. No mês de setembro, no Central Park, em Nova York, David Blaine lançou o seu mais novo e perigoso desafio. Tentar ficar pendurado de cabeça para baixo durante 60 horas, sem comer e sem beber nada. Será que ele conseguiu? Vamos descobrir agora. É um pássaro? É um avião? É um super-homem? Para algumas pessoas, talvez. É David Blaine, o ilusionista obcecado por desafios de resistência. Desta vez, o mágico das ruas resolveu ficar de pernas para o ar. Isso mesmo, cabeça para baixo. O mágico de 35 anos se pendurou de ponta cabeça sobre um ringue de patinação do Central Park, em Nova York. Desta vez, ele pretende ficar 60 horas preso por cabos de aço a mais de 13 metros de altura, sem comer e sem dormir. Logo que é dependurado, David Blaine começa a fazer diversos exercícios para se aquecer e manter a circulação sanguínea. Balançando por cima do ringue de patinação, David Blaine parece se divertir. Quem chega para dar apoio a David é a modelo alemã Manon von Gerken. Ela se prepara e, de cabeça para baixo, é içada até as alturas para se encontrar com David Blaine. Depois de um beijinho, um papo de morcego que faz a alegria da imprensa e dos fãs. Ela logo se despede, deixando o mágico literalmente de cabeça virada. A primeira noite chega. É preciso se agasalhar para enfrentar as baixas temperaturas. Um novo dia começa e David Blaine continua o seu desafio. Claro que para fazer um número tão arriscado como esse, é muito importante saber como estão as condições físicas do ilusionista. Mas ele está bem. Nas duas últimas semanas, David vem se preparando para esta exibição, gerindo apenas líquidos. David Blaine segue firme no seu propósito e se prepara para mais uma noite de morcego. Mais tarde, a nossa equipe conseguiu entrevistá-lo. Ele falou do grau de dificuldade desse número. Esta é a exibição mais difícil de toda a minha carreira. Eu diria até que o primeiro dia desse desafio foi mais difícil para mim que os últimos dias dos meus três últimos desafios. Chega amanhã do último dia e David continua lá, nas alturas, descendo de vez em quando para tirar fotos, falar ao celular, dar autógrafos e até mesmo ganhar beijinhos das fãs. Muito esperto esse David Blaine. Anotece de novo e a expectativa aumenta. O mágico dá sinais de que não está bem. Ele volta a ser examinado. Mas David Blaine não se entrega e resolve continuar para a alegria do público presente. O locutor anima o ambiente. As pessoas não arredam o pé do Central Park. Todos querem ver o final do desafio. E não é que ele conseguiu. Para comemorar, ele dá um incrível salto e desaparece pelo céu de Nova York. E ele está de volta ao Brasil. Revelar segredos é a marca registrada do mágico dos mágicos. Seu nome verdadeiro é Val Valentino. Ele nasceu em Los Angeles, na Califórnia, e aos cinco anos de idade, incentivado por um kit de mágica que ganhou de seu pai, começou o gosto pela mágica. No final dos anos 80, Val Valentino ficou conhecido no mundo todo como polêmico, mágico, mascarado. E revelava segredos de mágicas famosas, quebrando um código de ética entre os mágicos. Val Valentino revelou o seu rosto na TV poucas vezes. E nós tivemos a oportunidade de mostrar com exclusividade aqui no Brasil. Aqui está Val Valentino, o criador do Mágico dos Mágicos. A partir de agora, você vai ver mágicas exclusivas e inéditas na TV e todos os truques revelados. Hoje, ele vai mostrar até que é possível voar. No primeiro número, o Mágico dos Mágicos vai atravessar as paredes de um container de navio. Fique tranquilo, que logo depois você vai descobrir o segredo. Mágico dos Mágicos, pra você. Nenhum espetáculo de ilusionismo está completo sem o número em que o mágico atravessa uma parede. Existem histórias de ilusionistas que, para provar seu poder, atravessaram a muralha da China. Não estamos no Oriente. Mas esta parede gigante, composta de dois pesados containers, terá o mesmo efeito. A meta é atravessar a parede de aço usando apenas o poder da mágica. O homem de preto sobe uma plataforma inclinada para ter uma visão melhor dos containers. Esta parede pode não ser feita de pedra, como a muralha da China, mas o aço é um bom obstáculo para o Mágico dos Mágicos. Ele analisa o container e dá uma pancada nele para provar que a parede é feita mesmo de aço. Atravessá-la vai ser um desafio e tanto. O Mágico desce da plataforma. Dois de seus assistentes abaixam as cortinas presas na estrutura de metal. Assim, o segredo desta mágica estará a salvo de olhares curiosos. Mas não se preocupe. O Mágico dos Mágicos vai nos contar esse segredo mais cedo ou mais tarde. Por enquanto, vamos ver apenas a silhueta do Mágico, recortada contra a cortina da frente. Assim, poderemos ver a sua sombra quando ele atravessar a parede. Há uma montagem idêntica do outro lado dos containers. Você vai ver em alguns instantes. Segundo a lenda, o grande Rodini era capaz de se desmaterializar e atravessar qualquer objeto sólido. Será que o Mágico dos Mágicos vai conseguir repetir esta façanha? Agora que os assistentes concluíram os preparativos, o Mágico se posiciona atrás da cortina. Esta é a última vez que ele será visto deste lado do container. Lá está a sua silhueta projetada na cortina. Ele se concentra e então coloca sua mão para dentro da lateral do container de aço. Vejam! Agora a outra mão. E por fim, o corpo todo. Será que o Mágico dos Mágicos descobriu o segredo do grande Rodini? O fato é que ele sumiu de trás da cortina. Mas como existem pessoas que só acreditam vendo, satisfeitos? Por trás da cortina, o Mágico dos Mágicos sumiu. Deve estar se materializando através do aço, partícula por partícula. O desafio agora é reaparecer do outro lado do container. Vale a pena lembrar que os containers foram examinados e não foi encontrada nenhuma passagem secreta. Os assistentes do Mágico dos Mágicos colocam um painel de tecido branco do outro lado do container. Mas o que é aquilo? Parece que o Mágico está passando as mãos pelo tecido, tentando desesperadamente escapar do container. Ou será que o grande Rodini se cansou de ver seu truque repetido e resolveu fazer justiça com as próprias mãos? É melhor deixar o Mágico dos Mágicos sair de lá. O painel é retirado. Mas não há ninguém por trás. Apenas a parede de aço. Impressionante! Os assistentes colocam a cortina na frente da plataforma para proteger o segredo desta mágica surpreendente. Será que o Mágico dos Mágicos vai mesmo atravessar a parede de aço? Se ele não conseguir, é bom que alguém tenha um abridor de latas gigante. Agora, este número só depende do poder do Mágico dos Mágicos. Tudo pronto para o grande momento. mas ainda não há nem sinal do Mágico dentro do cubo. Pelo menos por enquanto. Será que o espírito de Rodini resolveu se vingar do Mágico dos Mágicos por ele contar os seus segredos por aí? Finalmente, lá vem ele. Atravessando lentamente a parede de aço. Incrível! O Mágico dos Mágicos está passando pelo metal bem devagar. Será que seus músculos estão enferrujados? e lá está o Mágico dos Mágicos. De volta de sua viagem através da Muralha de Aço. E daqui a pouco você vai descobrir como o Mágico dos Mágicos fez isso. O especial Mestres do O Ilusionismo volta já. Estamos de volta com os Mestres do Ilusionismo. Só aqui você vê os Mágicos mais famosos do mundo. Agora você vai descobrir como o Mágico dos Mágicos fez isso. O Segredo Deve haver uma explicação para tudo isso e você vai saber que explicação é esta a partir de agora. Quando o Mágico dos Mágicos nos mostra que os containers são reais ele não está mentindo. São feitos de aço resistente e verdadeiro tão verdadeiro que ele não consegue atravessá-lo. O que nós não vemos é que um dublê está escondido dentro de uma alçapão na plataforma assim que a cortina é posicionada o dublê abre o alçapão e se prepara para desempenhar seu papel. O Mágico dos Mágicos sobe as escadas. O raio de luz está direcionado sobre a cortina mas deixa um canto estreito onde o dublê consegue se esconder. Quando o Mágico entra dentro do quadrado formado pelas cortinas assume o lugar do dublê que dá um passo à frente. A troca é feita de maneira imperceptível e a sombra parece ser a do Mágico. Enquanto isso nosso herói entra por outro alçapão e desaparece para dentro da plataforma. Enquanto prestamos atenção na sombra do dublê nem percebemos que ele está fugindo. Já dentro da plataforma ele é levado para o outro lado da parede. Como? Pelas mãos de suas assistentes. Afinal, com essas belas mulheres passando para lá e para cá quem vai prestar atenção numa escada? Na frente da cortina vemos que a sombra do dublê parece se dissolver através da parede de aço. De cima é possível acompanhar toda a coreografia do dublê que age como se estivesse atravessando a parede e depois simplesmente se esconde fora do alcance da luz. Vendo pela frente a ilusão é perfeita. Em seguida ele volta para o seu esconderijo para que não haja ninguém por trás da cortina quando ela for retirada. Para o público o mágico se desmaterializou diante da parede de aço mas tudo não passa de um truque. Enquanto isso a escada que esconde o verdadeiro mágico dos mágicos chega ao outro lado da parede. É hora de contar com uma mãozinha dos ajudantes para distrair a atenção do público. Você se lembra do painel de tecido apoiado na parede do contêiner? Observe que apenas um dos braços de cada ajudante está visível e isso é porque os outros braços estão escondidos atrás do painel. São suas mãos que pressionam o tecido. O efeito é tão surpreendente que o público nem se dá conta de que está sendo enganado. Assim que eles recebem o sinal de que o mágico já está dentro da plataforma removem o painel e prendem as cortinas ao quadrado. Agora o mágico dos mágicos pode sair de seu esconderijo e caminhar até o canto mais escuro sempre evitando passar pelo raio de luz. Ele levanta os braços e caminha para frente criando a ilusão de que está atravessando as paredes de aço. agora que você sabe o segredo não conte a ninguém afinal as paredes têm ouvidos. O mágico dos mágicos agora vai nos mostrar um número muito arriscado. Ele vai tentar apresentar um dos mais famosos desafios do mestre do escapismo Harry Rodini. O mágico dos mágicos vai tentar agora um dos números mais perigosos do mestre Rodini. Aqui um pequeno beijo pode significar a morte. primeiro ele mostra um enorme recipiente de lata cheio de água. Esta lata tem uma janela de vidro à prova de bala. Assim o público pode ver tudo o que acontece lá dentro. Suas lindas assistentes tiram a tampa da lata. A mágica está prestes a começar. O mágico dos mágicos toma coragem e entra dentro da lata cheia de água. Na época de Rodini estas latas eram usadas para transportar leite. Conseguir sair de dentro delas era uma proeza difícil de imaginar. Será que o mágico dos mágicos vai conseguir? Parece que o nosso homem de preto está precisando de um regime. A água transborda e cai no chão. Não é nenhum truque. Cuidado meninas. O mágico dos mágicos respira pela última vez antes de afundar dentro da lata. A máscara dificulta ainda mais o número. Finalmente o mágico dos mágicos vai encarar um dos maiores desafios de sua carreira. Tente prender a respiração junto com ele. As assistentes colocam uma tampa de metal no lugar. Lá está ele por trás do vidro. Vale lembrar que o mágico dos mágicos é um ilusionista de categoria internacional. Ele treinou durante muito tempo para fazer esse número. Portanto, nada de tentar esse truque em casa. Por enquanto, o nosso homem de preto está apenas experimentando a capacidade de seus pulmões. E você? Já está sem fôlego? Até agora, tudo bem. Mas lembre-se que isso é só um ensaio. daqui a pouco ele vai fazer o número exatamente como Rudine fazia há 100 anos, com as mãos algemadas. Ele já está a quase um minuto debaixo d'água. Este parece ser o limite do mágico dos mágicos. As assistentes abrem o recipiente e ele volta a respirar. Que sufoco em mágico dos mágicos. Nosso homem de preto está um pouco tonto, mas disposto a continuar o número do grande Rudine. Agora é para valer. As algemas são colocadas nos pulsos do mágico dos mágicos. Vale a pena arriscar a vida só para ser algemado por essas lindas assistentes. Rudine deve estar morrendo de inveja. Agora o mágico dos mágicos toma fôlego para voltar para dentro da lata, desta vez algemado. Ele dá o sinal e lava ele. a tampa é recolocada no lugar e desta vez as assistentes usam cadeados para fechar a lata. Elas têm pressa, afinal até mesmo mergulhadores experientes ficariam aterrorizados numa situação como esta. Você acha que é fácil? Então tente prender a respiração novamente e imagine que não tem por onde escapar. Não é uma sensação nada agradável, não é? Lá está ele lutando contra as algenas. Nosso homem de preto já está trancado numa lata há mais de um minuto e não fez nenhum progresso. Já se passou mais tempo do que da primeira vez em que ele mergulhou. O mágico dos mágicos deve estar em pânico. E você ainda sem fôlego? Ele está sã e salvo. Que alívio! Aposto que Rodine não teve uma recepção como esta. Como será que o mágico dos mágicos conseguiu escapar desta lata cheia d'água? O segredo Mas como será que este truque foi feito? Vamos saber agora. Para começar as algemas não são tão firmes assim. Elas foram especialmente adaptadas para se soltar com facilidade. Em números como este é normal usar este tipo de algemas para diminuir o risco de morte. Quando o mágico dos mágicos afunda pela primeira vez ele desloca uma grande quantidade de água deixando espaço dentro da lata para que ele possa respirar. Toda aquela dificuldade para entrar nação. Quando vemos o mágico por trás do vidro acreditamos que ele tem que prender a respiração enquanto está dentro da lata. Mas olhando de perto percebemos que a tampa da lata deixa ainda mais espaço para o mágico tomar fôlego quando precisar. Enquanto estamos distraídos olhando para as mãos dele pela janela ele respira com sua cabeça acima do nível da água. O é emoção do número. A tampa é fechada com cadeados que nunca chegam a ser abertos. E nem é preciso porque o gargalo da lata tem um revestimento falso preso por arrebites. As assistentes soltam esses arrebites na hora em que fecham os cadeados. Veja como é fácil retirar a tampa e o revestimento da lata. Depois a cortina é levantada. O mágico dos mágicos empurra a tampa e ela se abre sem esforço algum. Veja, agora tudo que ele tem que fazer é sair da lata. Uma vez do lado de fora ele recoloca a tampa e se posiciona ao lado da lata pronto para reaparecer como que por encanto. As garotas dão as boas-vindas ao nosso herói. E assim é revelado mais um segredo do mundo do ilusionismo. E agora o número de perder a cabeça. O mágico dos mágicos vai enfrentar a guilhotina. O mágico dos mágicos vai enfrentar a terrível guilhotina. O mágico dos mágicos se deita na plataforma enquanto as assistentes prendem sua cabeça na guilhotina. Seu pescoço fica preso no suporte de madeira. Outra assistente prende suas pernas a plataforma com tiras de couro. Elas vão evitar que seu corpo sofra o impacto depois de se separar da cabeça. Além é claro de tornar quase impossível a fuga do homem de preto. Lembre-se o mágico dos mágicos treinou durante anos e anos para fazer esse número. Não tente fazer isso em casa. Todo já está preparado. É hora de começar o número. Cabeças vão rolar. A lâmina está pendurada a poucos metros do pescoço do mágico dos mágicos. Mas por que ele não tenta escapar? Vamos acompanhar com cuidado. É agora ou nunca. Ah não! Ele não conseguiu sair antes que a lâmina descesse. Não era para acontecer desse jeito. Alguma coisa deu errado. Mas o que? As assistentes não parecem assustadas. Devem ter desconfiado que isso ia acontecer e exigiram pagamento adiantado. Mas ainda não foi desta vez que a sorte abandonou o mágico dos mágicos. O segredo. Agora vamos descobrir qual é o segredo por trás desta mágica. A lâmina é real. O que faz com que este número seja muito arriscado. É preciso ficar atento o tempo todo. As tiras de couro também não são truque. O mágico dos mágicos está realmente preso à plataforma. A cabeça que cai na cesta também é do mágico dos mágicos. A grande pergunta é como ele conseguiu escapar? Tudo começa com a lâmina. Quando ela cai fica presa nestas barras de metal. O fio da lâmina nem chega a tocar o pescoço do mágico. Mas nós vimos o homem de preto perder a cabeça. Como essa ilusão foi criada? Na verdade, a placa que prende o pescoço do mágico é feita de borracha pintada para aparecer madeira. O no pescoço do mágico quando ele cai o papelão também desce criando a ilusão de que a lâmina funcionou com perfeição. A plataforma tem um alçapão uma abertura escondida. Ao lado da lâmina fica uma barra de metal que continua a cair depois que a lâmina para. Ela aciona um dispositivo que abre o alçapão deixando cair o corpo junto com a cabeça. Mas como ele pode ter escapado se vir seu corpo inerte sobre a plataforma separado da cabeça? Na verdade o que vimos não era o corpo do mágico e sim um molde rígido preso em seu paletó que simula o formato do seu corpo. Veja como seria este número sem esse truque do molde dentro da jaqueta. Com o molde a ilusão é perfeita. Mas se o mágico dos mágicos conseguiu escapar de quem é a cabeça que a assistente tira da cesta? Na verdade esta é uma cabeça falsa coberta com uma máscara idêntica a do mágico dos mágicos. Antes do número começar a cabeça falsa e um pano vermelho são escondidas dentro da cesta sem que a plateia veja. Depois que o mágico cai no alçafão a assistente pega a cabeça falsa junto com o pano e mostra para o público. Mas como esta falsa cabeça pode simplesmente voltar à vida? Claro que é um truque. O que você ainda não sabe é que o mágico dos mágicos tem um sósia idêntico a ele. Quer dizer, quase idêntico. Ainda bem que eles usam uma máscara para disfarçar. O segredo, mais uma vez, está na plataforma. Por baixo dela existe um esconderijo para o duplê do mágico dos mágicos. Ele entra e espera pela sua deixa. A plateia não vê nada porque a parte de baixo da plataforma é recoberta por espelhos. A superfície da plataforma parece ser contínua, mas só parece. Ela tem uma abertura por uma das assistentes leva a cabeça falsa e o pano vermelho para a plataforma enquanto outra assistente coloca outro pano no lugar onde já está a cabeça do dublê. A assistente parece colocar a cabeça na plataforma mas na verdade ela faz exatamente o contrário. Tudo que o dublê tem que fazer é abrir seus olhos e fazer a plateia se arrepiar de medo. Mágico dos mágicos agora vai provar que consegue voar a uma altura equivalente a um prédio de três andares será possível? Todo mágico famoso precisa provar seus poderes através do número da levitação não será um truque? Vamos observar mais um pouco agora ele está pairando sobre o edifício sem nenhum ponto visível de sustentação é realmente extraordinário parece mesmo que ele está flutuando no ar sem nenhum esforço Peter Pan tinha um recurso muito simples para levitar pensamentos felizes será esse o segredo do mágico dos mágicos nesse caso é melhor que ele não molhe para baixo não há nenhum truque pelo menos à primeira vista observada por outros ângulos de visão a proeza do mágico dos mágicos é ainda mais impressionante agora ele começa a descer flutuando em direção ao chão sem nenhum artifício ou truque será possível? e lá está ele de volta são e salvo no chão e não é que ele conseguiu voar o segredo você descobre daqui a pouco depois do nosso intervalo o especial mestres do ilusionismo está de volta agora você vai descobrir como o mágico dos mágicos conseguiu voar a uma altura equivalente a um prédio de três andares o segredo na verdade é um truque muito simples o mágico dos mágicos não tem superpoderes na verdade neste número ele é quase um marionete controlado controlado por este homem que comanda um enorme guindaste o mágico dos mágicos está ligado a este guindaste por cabos de aço muito finos o mesmo tipo de cabo usado para fazer personagens de cinema e teatro flutuarem por baixo de seu paletó o mágico dos mágicos tem um cinturão muito resistente antes de começar o número os ajudantes do homem de preto prendem os cabos de aço ao seu cinturão depois de chegar várias vezes a firmeza dos cabos o mágico dos mágicos está pronto para flutuar com a maior facilidade tudo preparado e pronto mas por que nós não vemos os cabos que sustentam seu truque o segredo está literalmente no céu afinal por que o mágico dos mágicos faria este truque em plena luz do dia a resposta é simples porque o brilho da luz do sol impede que as câmeras e o olho humano percebam os cabos ligados ao mágico visto do ângulo certo é como se ele estivesse realmente flutuando mas se olharmos por outro ponto de vista vamos enxergar os cabos de aço e descobrir o truque enquanto o mágico dos mágicos flutuava sobre o galpão vimos que ele alterava seu padrão de voo o segredo está no movimento do guindaste entre uma filmagem e outra o guindaste foi reposicionado assim o operador faz com que o mágico dos mágicos seja capaz de voar em várias direções a edição das cenas cria a ilusão de que ele está flutuando sobre o estacionamento a parte mais difícil desse truque é a aterrissagem e assim o mágico dos mágicos revela mais um segredo do ilusionismo quando o mágico dos mágicos apareceu revelando os segredos foi uma revolução no mundo da mágica mas a superação continuou e como você viu os mestres do ilusionismo são capazes de criar um mundo a parte onde descobrimos que nossos olhos podem também nos enganar que a mágica assim como a imaginação não tem limites como é mesmo o mágico dos mágicos com certeza boa noite boa noite anteriormente em live detetive tem uma coisa que pode lhe interessar